Tenho certeza que de cada dez pessoas, onze sabe a sessão. Má, mapa, samba. Agoniza, mas não corre, Alguém sempre te socorre. Antes do suspiro derradeiro Samba, negro forte e destilido Foi duramente perseguido Na esquina, no brudinho, no terreno Samba, inocente pé no chão A fim da unia do salão E abraçou te envolvendo O Tarela Toda sua estrutura Te impuseram pra cultura E você não percebeu O Tarela Toda sua estrutura Te impuseram pra cultura E você não percebeu Faz chamba Samba Samba, aboniza, mas não morre Alguém sempre de sua torre Antes do suspiro derradeiro Samba, aboniza, mas não morre O Tarela Samba, aboniza, mas não morre Eu, aboniza, mas não morre Toda sua estrutura E você não percebeu E você não percebeu Samba, aboniza, mas não morre 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 Samba, aboniza, mas não morre